Às vezes, a gente fica indignado quando nós sofremos injustiças. Mas espere, se você estiver no caminho de Deus, chegará o momento em que a verdade ficará clara. Basta aguardar na fé. O salmo de hoje começa com uma palavra de muita esperança, uma palavra de ânimo, um cântico de triunfo. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e não deixastes rir de mim meus inimigos. Que inimigos são esses? O meu grande inimigo é o demônio. É ele que quer rir de mim quando ele me oferece o pecado e eu caio. E em vez de ele se alegrar pelo fato de eu estar seguindo a ele, ele está rindo. Como a gente ri de alguém que faz algo ridículo. Que bobo, que tonto, que pessoa insensata. Ele acreditou, ha, ha, ha. É assim que o demônio faz. Ele nos despreza. Esse é o grande inimigo. É o inimigo traidor. Claro que ele vai tecer quase nessa terra que querem nos destruir porque representamos o bem, etc. Mas nós devemos ter sempre essa certeza. Porque Deus não vai deixar rir de nós os inimigos. Quem podia cantar esse salmo era a igreja. A Santa Igreja Católica podia dizer, hoje, em 2021, eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e não deixastes rir de mim meus inimigos. E ela olhando para trás, para a história dela, vendo quantas vezes os inimigos tentaram rir dela, fazer com que ela tomasse uma atitude ridícula. Ela sempre sai cada vez mais bela, cada vez mais gloriosa, cada vez mais atraente. Por quê? Pelo que diz Isaías. Podem os montes recuar e as colinas abalar-se, mas minha misericórdia não se apartará de ti. A misericórdia de Deus está sempre acompanhando a igreja. Está sempre acompanhando aqueles que são da igreja. Nós participamos dessa vitória da igreja desde que nós estejamos unidos a ela. O inimigo nunca rirá de nós se nós somos fidelíssimos à doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo transmitida através da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos renovar nossa fé na Santa Igreja Católica e seguir o exemplo de São João Batista mencionado no Evangelho de hoje. São Lucas vai dizer no final desse Evangelho que os fariseus foram julgados por não terem seguido a ele. Um homem justo, um filho da Santa Igreja, onde ele passa, ele está determinando os justos e os injustos pela sua própria presença. Mas nunca os inimigos poderão rir dele, porque Deus sempre vai nos livrar. Que Nossa Senhora nos dê essa convicção cheia de certeza da vitória. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Fiquem com Nossa Senhora, deixem o like, compartilhem essa liturgia e até breve. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. E ativar as notificações para não perder nenhum vídeo.